Música A gente vai falar agora com dois palestrantes que dispensam apresentações, né? Já estiveram no Make Movie no começo do ano, lá junto com o Ed em Brasil. Nós temos o Sérgio Veiga e o Santi Duarte. Não é verdade? Sim, sim. Bom, boa noite. Foi bem lindo compartilhar com o meu querido amigo Sérgio Duarte porque nós temos os dois unha forma, hai unha similitude no nosso trabalho, mas son dous linhas totalmente distintas. Sim, é verdade que trabalhamos sozinho, con apenas unha xudante, no meu caso é o meu querido Eduardo, e eu penso que compartir todos estes conhecimentos con Sérgio fai que eu tamén adquira máis conhecimento. É dizer, as suas formas de expressar, de trabalhar, de compartir, para mim são também muito importantes para eu aplicar o meu trabalho. Eu não tenho muitas análises diferentes daquelas que o Santi falou. Ambos trabalhamos para contar histórias, cada um da sua forma. Sabíamos que isto ia ser um desafio porque acho que foi muito inteligente por parte da Editora Fotos, ter-nos posto aos dois com duas visões diferentes, para despertar o interesse nos alunos, por forma aos alunos também poderem perceber quais são as duas diferentes formas de ver o trabalho e de seguir com este trabalho à frente. Acho que, principalmente para os alunos, foi bom nesse sentido, deles poderem analisar as duas formas de ver e tirarem as suas conclusões e aplicarem àquilo que é o estilo de cada um. É óbvio que numa situação destas, uma situação é tu não concordares com algo, outra situação é tu abris o coração e perceberes que tens muito a aprender. Eu já sou amigo do Santi há alguns anos, já aprendi muito com ele, continuo a aprender. E é estranho, mas é engraçado como é que nós às vezes não concordamos, mas ainda assim as diretrizes e os aprendizagens nos fazem falta para o nosso trabalho. Esta é a magia daquilo que aconteceu aqui, é aquilo que eu disse lá, quando dois homens estão sempre em acordo, um deles é inútil. E quando os dois nunca concordam com nada, são os dois inúteis. Portanto, nós às vezes não concordamos, outras vezes concordamos e acho que nos acabamos por completar um ao outro, tanto no terreno como temos que trabalhar às vezes, às vezes não concordamos. Mas, especialmente aqui, aquilo que foi, foi muito bom, que eu acho que foi para os alunos, eles perceberem a diferença de linguagem e tirarem as suas conclusões e aplicarem àquilo que lhes faz falta. Para mim, foi sensacional, uma honra e um orgulho. A gente sempre vê nas palestras que os brasileiros sempre reclamam que não dá para aplicar o que vocês fazem na Europa aqui no Brasil. Agora que vocês vieram para cá e puderam aplicar isso, o que vocês podem dizer? É possível ou não? Sim, no meu caso sim é possível porque há anos atrás conheci o muito conhecido já, o Guido Alzoto, que ele viu daqui do Brasil, viu a Espanha fazer casamentos comigo. Numa aventura que ele começou, manda a editora de fotos, ademais. E ele colocou as técnicas e os costumes da Espanha no Brasil. Foi o primeiro videomaker que viu a Europa e ele trouxe para o Brasil formas e hojares distintos no mercado de bodas de casamentos de Brasil. E hoje mesmo na minha palestra eu falei isto para os alunos, que eles têm que ser valientes, têm que mudar o seu pensamento. Eles não podem ficar sempre encerrados num sistema de trabalho e não arrisgar a colocar formas e técnicas e hojares de outros lugares do mundo para poder evoluir melhor o vídeo de casamento no Brasil. O sonho de qualquer um de nós, videógrafos, e quem quer chegar a estes patamares é fazer o quê? Destination Weddings estar apto para poder correr a Europa, o mundo, o que for necessário. Ora, nós temos que ter a capacidade, enquanto profissionais, de nos adaptarmos às culturas, de acreditarmos naquilo que fazemos e termos essa capacidade de conseguir trazer o nosso trabalho, aquilo em que acreditamos e adaptarmos ao sistema local. Portanto, eu não acho, eu tenho a certeza que sim, que é possível, tanto é possível trazer a cultura de Espanha, da Europa, da Península Ibérica, de Portugal para aqui e adaptá-la aqui, como é possível ir daqui para lá e adaptar lá. Eu acho que com um diálogo e mostrando ao cliente que nós acreditamos no nosso trabalho e naquilo que estamos a fazer, tudo é possível. É tudo uma questão de energia, se nós não acreditamos, nada é possível, se nós acreditamos, tudo é possível, eu acho que sim. E é parar de reclamar e fazer, não é? Hã? Parar de reclamar e fazer. Parar de reclamar e fazer, tentar e errar, porque se nós não tentarmos e errarmos, não vamos conseguir, errar é a única forma de aprender. Portanto, sim, eu acho que é possível, sim. É isso aí? Mais alguma pergunta? Vamos tomar cerveja? Oh, sim, muita cerveja. Você não bebe cerveja, o que você está falando? Cerveja e picanha. Cerveja? E picanha. Cerveja? Vai. Não posso ou não posso? Fala. Fala pra gente. Não posso, não posso. Eu não sei falar não posso. É tipo assim, não posso. Gente, vamos ser educados, tá? Não vamos. Gente, gente, tipo, tipo. Para, Senti. Quer que eu fale brasileiro? Eu posso falar, cara. Vocês vão falar português brasileiro. Então vamos lá. Eu preciso apresentar eles? Eu não preciso apresentar eles, né? Quem é você? Sérgio Duarte. E você? E você? Eu sou um caras que vem da Espanha com a merda, esta, bosta esta do Sérgio Duarte. Não, vamos falar bem. Eu sou um Santi Veiga. Santi Veiga. Não, venha, vamos. Senti Veiga. Senti Veiga. Isso foi uma brincadeira. Não, isso foi uma brincadeira. Vamos começar. Foi só para o making of. O backstage. Eu acho engraçado. Como é que você fala o making of? Making of. Making of. Making of. Making for. Making for. Não, making of. Para. Não, agora sim. Deixa eu falar. Vai. Então vamos lá. Eu preciso me concentrar. Vocês me deixam me concentrar. O que é que eu faço? Fala, vai. Olha o que ele fala gravando, gravando. Gravando, é.